Puxa, puxa, que puxa! Sabe que de vez em quando, quando eu tô sozinho, eu me pego pensando em algumas coisas estranhas que a gente vê todo dia, toda hora, sabe? Mas eu não consigo entender. Então, eu fiz uma lista de 20 perguntas que eu não sei a resposta. Mas eu fico pensando. Ó, vamos lá. Por que em alguns vídeos pras crianças, as pessoas sempre ficam falando Ah, meu amigo, eu gosto tanto de você. Ué, acha que criança não entende isso? Tem que falar desse jeito? Eu, hein? Outra, outra. Por que as pessoas levam uns cachorros assim pra passear na rua ou na praça? O que é legal, né? Mas não recolhem o cocô do seu cachorro. Depois vem a criança, pisa no cocô e os adultos ficam bravos com quem? Hã, hã? Com cachorro. Ah, outra. Por que a jaca? Você conhece jaca, né? Aquela fruta bonitona, grandona, né? Por que a jaca nasce lá em cima da árvore, lá em cima da jaqueira, gente? Se depois ela vai crescer tanto e ficar tão pesada? E eu, hein? Outra. Por que cada lugar que a gente compra alguma coisa, a gente coloca num saquinho? E depois a gente chega em casa e a primeira coisa que a gente faz é jogar o saquinho fora? Hã? É, pois é. Vamo lá. Por que as roupas de crianças e os biquínis custam tão caro, mas tão caro se usa tão pouco pano? Erro, hein? Hã? Por que a mão fica enrugada quando a gente toma banho? Hã? Avião. Por que o avião passa na hora que a gente tá gravando? Essa não era. Então vai ter 21 perguntas, tá bom? É, vamo lá. Ah! Por que todo mundo vai ao estádio de futebol pra se divertir e torcer pelo seu time? E às vezes as torcidas trocam os catiripapos? Hã? Eu, hein? Por que jogador de futebol às vezes finge o que não aconteceu se tá todo mundo vendo o que aconteceu? Ainda mais agora com aquele quadradinho, gente? Hã? Que coisa. Por que às vezes quando eu tô sozinho dá vontade de chorar, hein? Hã? Ah, outra coisa. Por que? Por que saudade dói? Dói de verdade, gente. Hã? Mas por que aqui na fazenda tem mais estrelas no céu do que na cidade? Hã? Por que jogam lixo no mar e nos rios? Hã? Por que a lágrima é salgada mesmo nas pessoas doces, gente? Por que eles cortam árvores? Hã? Esse é legal. Por que às vezes a gente sente inveja mesmo sem querer? Hã? Hã? Por que a noz? Você conhece nós? É, é. Por que a noz parece um cérebro? Por que tem dia que é tão quente, mas tão quente que parece que tem mais de um sol? Hã? Se o chocolate vem do cacau, por que o chocolate é marrom e o cacau é branco? Hã? Por que só fevereiro tem 28 dias? E olha só, ainda piora, por que de 4 em 4 anos tem 29! Por que não pegaram alguns dias dos meses que tem 31 dias e embaralharam melhor, hein? Hã? Porque ó, gente, eu já fiz a conta, é verdade. Ó, dava assim todos os meses com 30 dias e sobravam 5. Aí você pegava esses 5 e colocava assim em alguns meses, né? Ou então dava todos pra fevereiro que sempre teve 28. Ah, eu adoro esses pensamentos desse menino, não é? Ó, bom, ele agora quer mesmo participar da internet, então vamos ajudar o garoto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Júlio Oficial. É! E dar aquele joinha carinhoso. É, eu sei, eu vou aprender. É dar aquele, aquele like. É, deixa o seu recado aqui também, é? É, o garoto adora ouvir o que vocês estão falando e pensando. Compartilhe! Até a próxima!